A imaginação e a criatividade são inerentes ao ser humano. São processos psíquicos que nascem com a gente, sendo parte importante do processo de formação da nossa consciência. Acontece que, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estamos nos sentindo menos criativos e imaginativos. Isso é bem estranho. Pensa comigo, em um mundo onde podemos ter acesso a informações infinitas com apenas um clique, as pessoas estão ficando menos criativas. Para você ter uma ideia, uma pesquisa de alguns cientistas da NASA descobriu que crianças estão ficando menos criativas à medida que crescem. E por que isso acontece? Provavelmente, o nosso estilo de vida traz a resposta. Eu sou a Mivick. E eu sou a Samu Straser. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre imaginação e criatividade. Pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Não pode ser de hoje. A gente vai falar sobre criatividade e imaginação, Vick. E a Vick veio com uma referência, né? Veio com a camisa do Van Gogh para falar de criatividade. Tá vendo? Noite estrelada. Não foi proposital, na verdade. Foi sem querer. Mas acho que combinou com o tema. Combinou pra caramba com o tema, Vick. Bem inspirada. Toda artística. Toda artística. É muito da hora essa camisa da Vick. Toda vez eu faço questão de falar quando ela vem. E Samu, falando sobre esse tema, quero já trazer uma referência aqui. Porque eu lembrei do filme da Barbie, né? Que foi lançado no ano passado. E lá a gente tem um retrato, né? Um recorte de como a imaginação, né? Ela pode ter consequências. Lógico, a gente tá falando, né? De um universo inventado, né? O universo da Barbie. Mas aí a gente tem a protagonista do filme. Quando ela começa a ter... A protagonista do filme, na verdade, é a Barbie, né? Mas quando a gente tem lá a... Eu esqueci o nome da pessoa que faz a Barbie. Margot Robbie. Não, o nome da pessoa é que faz a dona da Barbie. Daí eu não sei. Eu esqueci. Eu esqueci, gente. Desculpa, minha memória tá falha. Mas a gente tem a pessoa, então, né? Que é a dona da Barbie estereotipada, né? Que é feita lá pela Margot. E a gente começa a perceber que a Barbie tá tendo pensamentos depressivos, né? Existenciais, questionando a vida. E daí tudo isso acontece porque a dona da boneca tá tendo esses pensamentos. Então tudo isso reflete no mundo da imaginação da Barbie. Então, olha só como o mundo da imaginação, ele reflete também, né? O que a gente é no mundo real, né? Não, total. E, assim, recentemente foi lançado aí o Divertidamente 2, né? E não vou dar spoiler porque ainda é recente, mas ele toca muito nesse ponto de os pensamentos que a gente tem das possibilidades infinitas que existem dentro da nossa cabeça e do que a gente imagina pro futuro e tal. E muitas vezes esse turbilhão de pensamentos pode ajudar a gente a resolver problemas. Como a nossa cabeça fica a um turbilhão de pensamentos de coisas, né? Exatamente. Tem até aquela cena que é bem específica, que é a ansiedade, né? Não é um spoiler, mas que a ansiedade fica pedindo pensamentos, né? Pros bichinhos lá trabalharem e colocarem pensamentos imaginando na cabeça da personagem. E, às vezes, isso pode gerar uma ansiedade, mas, na verdade, ter esses pensamentos e ter uma mente que permita criar essas possibilidades é muito importante. Tem um outro filme, Vic, que aí eu posso dar spoiler porque ele é bem velho, que é o Robôs, que o slogan lá de um dos personagens, que eu já falei aqui, é o Viu a necessidade e atenda. Então, maneiras de se resolver os problemas dependem da criatividade. Aí tem, inclusive, um personagem específico, que é o pai do protagonista, que ele, por necessidade da vida, ele vira um lavador de pratos, de um subemprego super exaustivo e também não dá uma condição de vida legal pra eles. Eles são uma família pobre e, na verdade, ele sempre quis ter sido músico. Aí, no final do filme, o protagonista dá um instrumento pro pai dele e fala não, agora você tem que ser músico, tem que seguir o seu sonho. E aí ele faz lá um barulho com o instrumento. No começo, todo mundo estranha e aí um outro personagem fala não, isso não é estranho, é diferente. É uma mistura jazz com bossa, se chama Jossa, ele até fala. E a galera começa a curtir a música. Nasceu ali um novo estilo musical. E é exatamente isso que acontece quando a gente permite a criatividade, sabe? A maioria dos estilos musicais são derivados de outros estilos musicais, com algumas outras experimentações. Então, assim, a criatividade, ela precisa... A sociedade e tudo, ela não pode oprimir a criatividade. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa queda da criatividade nas pessoas e a gente vai ver que isso tem acontecido e as pessoas estão ficando menos criativas. Então, a gente pode concluir que a imaginação e a criatividade, elas estão completamente ligadas umas às outras. E é super, né? A gente está aqui falando de desenho, falando de filme, falando de coisas que parecem bobas ou simples, mas na verdade a imaginação e a criatividade são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento como pessoa e como sociedade, né? Como eu estava falando no começo, a imaginação, a criatividade, elas são inerentes e são processos psíquicos que nascem com a gente. Então, assim, antes da gente aprender a falar, antes da gente aprender a andar, são processos que já estão ali funcionando na nossa cabeça, inclusive ajudando a gente nesse processo de ser vivo, né? É extremamente importante. Exatamente. E assim, galera, uma definição de imaginação seria a capacidade de formar imagens, ideias e sensações na mente sem a necessidade de estímulos sensoriais imediatos. Então, lembra no episódio, Vic, de inteligências múltiplas que a gente falou? Uhum. Acho que todas as inteligências dependem da imaginação. Com certeza, tudo depende, né? Tudo. Tem aquela inteligência espacial, né? Que não é de coisa do espaço, é de coisas de imaginar um lugar e tudo mais, né? Tipo, ver, enxergar possibilidades. Então, tem o jogador de xadrez que ele consegue ir imaginando algumas jogadas na frente, como que vai estar o posicionamento das peças. Tem a... O arquiteto, por exemplo. É, o arquiteto vai precisar dessa inteligência. Tem inteligência do corpo, né? Inteligência corporal. A pessoa, ela também precisa de imaginação pra... E pensar como que ela vai fazer determinada jogada num esporte, determinado movimento e tudo mais. Então, tudo depende da imaginação. Então, resolução de problemas gerais na vida precisam de imaginação. E o que acontece é que a imaginação, ela precisa ser estimulada, né? E valorizada. Mas, nem sempre isso acontece. Exato. E, na verdade, a gente vem presenciando um processo até contrário a isso, né? É, devido ao nosso estilo de vida mesmo contemporâneo, ao excesso de telas, às pressões, jornadas duplas, triplas de trabalho. A gente vai perdendo com o tempo, né? É, esse ócio, né? Que impulsiona muito o nosso processo, né? Imaginativo. E, por entrar muito nesses sistemas, né? A gente já acorda sabendo exatamente o que a gente precisa fazer. É muito rápido, então a gente vai pro óbvio, ao invés de tentar pensar, né? No que talvez fosse a melhor solução. E isso vai podando a gente, né? A nossa criatividade e a nossa imaginação. E a gente tem, pegou pro programa de hoje vários dados e tem duas pesquisas que eu acho que são muito importantes a gente comentar. Vou comentar a primeira delas agora. Que é uma pesquisa de dois pesquisadores da NASA. Então, eles escreveram um livro e qual foi o procedimento? Eles pegaram 1.600 crianças, né? Eles estudaram 1.600 crianças ao longo de muitos anos. Quando começou o estudo, as crianças tinham entre 4 e 5 anos. E nessa idade, 98% delas utilizaram plenamente a criatividade. Então, assim, eles passaram por várias situações de resolução de problemas, enfim, várias situações cotidianas também, pra avaliar a criatividade delas. E quando criancinha, as crianças estavam voando na criatividade, entendeu? Conseguiam fazer tudo. E aí, eles acompanharam. O estudo foi replicado 5 anos depois, quando as crianças estavam aí perto da idade de 10 anos. E caiu drasticamente o número. Apenas 30% dessas crianças demonstraram ainda potencial criativo. E aí, mais tarde, quando as crianças tinham 15 anos, foi refeito o estudo e apenas 12% delas permaneceram criativas e na vida adulta, 2% só. O resultado é realmente muito expressivo, né? E também tem muita relação com essa questão do estímulo, né? As crianças, na infância, elas estão ali, né? Em constante aprendizado e atividades que influenciam e tudo. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai realmente, entre aspas, se viciando a um estilo de vida. E a gente meio que continua nisso e vai perdendo, né? A gente vai ficando mais robotizado, né? Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. De volta com o Pode Ser e no primeiro bloco, a gente falou de uma pesquisa, né? Sobre imaginação, criatividade. E agora, a gente vai trazer mais uma. Como é que, inclusive, a gente citou ela, né? Na chamada, no começo. Que é uma pesquisa da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Gente, essa pesquisa atestou que crianças são mais criativas do que adolescentes. E assim, como que essa pesquisa foi feita, né? Na verdade, reuniram ali, né? Crianças e adolescentes e fizeram um questionamento para elas. Perguntaram para elas sobre algumas competências, né? Socio-emocionais. E elas foram descrevendo, né? Dando notas, enfim. Falando ali o que elas mesmas sentiam sobre elas nessas competências. Uma delas foi a criatividade. E, obviamente, a gente teve um resultado, né? De que crianças se sentem mais imaginativas, né? Mais criativas do que adolescentes de 15 anos. A gente vai ter aqui, né? Uma informação de que acontece uma queda significativa nas habilidades socio-emocionais. À medida que as crianças crescem e entram na adolescência. E daí, foi também conversado com adultos e professores que interagem com essas crianças. E esses adultos confirmaram, né? Tudo isso que as crianças falaram. Então, atestando essa pesquisa. Que foi feita, né? Através da percepção deles. Então, realmente, gente. Quando a gente para para pensar que os próprios adolescentes, eles já estão se sentindo menos criativos do que as crianças. A gente já tem aí um aspecto bem importante, né? É. E essa pesquisa da OCDE é legal. Que a OCDE continuou fazendo esse estudo. E, em 2022, fizeram essa pesquisa novamente com adolescentes de 15 anos. E, dessa vez, eu vi que eles resolveram fazer uma provinha, assim, com os alunos. E não necessariamente uma prova. Não tinha a resposta certa e errada. Mas era para medir a criatividade, né? E, por exemplo, eles colocaram uma imagem que era um pouco subjetiva. Tipo o Dixit, sabe? Tem um jogo de tabuleiro que a gente posta bastante que chama Dixit. Que ele tem cartas com imagens bem viajadas, assim. E colocaram uma imagem desse tipo. E as crianças, né? Os adolescentes tinham que dar um título para aquela imagem, né? E a maioria das crianças, dos adolescentes, deu títulos totalmente óbvios. Era para dar três títulos. E era assim... Depois eu vou pedir para o Tiago colocar aqui na tela. Que era uma imagem de um livro gigante aberto. Que tem a imagem de um campo, assim, na frente. Aí, né? De uma casa com uma paisagem do campo. E a maioria deu títulos óbvios. Tipo assim... O livro grande, o livro gigante e o livro no campo. E pouquíssimos adolescentes trouxeram títulos mais criativos. Tipo assim... A história do campo, sabe? Relacionando que o livro conta uma história e estava saindo ali uma imagem do campo ali, sabe? Então, poucas crianças, poucos adolescentes deram essas respostas, né? E para ser mais preciso, mais da metade, isso 54% dos alunos de 15 anos aqui no Brasil apresentou um nível baixo de criatividade ao tentar solucionar esses problemas, essas questões sociais e científicas. Isso colocou o Brasil na lanterna dessa pesquisa. Tipo, não no último lugar, mas entre os últimos lugares. Entre 56 países, o Brasil ficou na 44ª posição, né? Enfim, a média do Brasil ficou abaixo da média mundial, né? Ficou mais de 10 pontos abaixo. De 0 a 60, o Brasil ficou com 23. A média era 33, a média era 33 da pesquisa geral. E tem uma discrepância muito grande. E aí a gente vê que é um problema social também, a falta de criatividade, que alunos de baixa renda ficaram 11 pontos abaixo de alunos mais favorecidos, economicamente falando. E aí é todo um processo sócio, econômico, né? Que também influencia tudo isso, porque, por exemplo, a alimentação é algo que influencia também nos nossos pensamentos, né? Então, assim, se a criança tá ali bem alimentada, bem descansada, ela vai ter um desempenho diferente, por exemplo, de uma criança que às vezes tem uma condição menos favorável e ali nem se alimentou direito. Inclusive, a gente falou disso no programa de fome, no episódio sobre fome. Que realmente, em segurança alimentícia, cria um povo intelectualmente inferior. Porque se a criança não come direito quando ela é criança, o cérebro dela não se desenvolve direito. Exatamente. E a gente tem uma questão bem importante aí, que é então a existência, né, de atividades e de aulas que reforcem esse processo criativo das crianças. E é também comprovado cientificamente de que crianças, né, que tem ali, crianças e adolescentes que tem, né, seu cérebro mesmo estimulado, que desenvolve atividades de criatividade e artísticas, elas também vão bem, se destacam ainda mais em outras áreas. Então, por exemplo, se aquela criança tem facilidade pré-exatas, se ela ainda desenvolver, né, aprender a tocar algum instrumento, aprender a pintar, enfim, desenvolver alguma atividade ali criativa, ela também vai se sair melhor na área de exatas e em áreas diversas. E eu posso falar disso por experiência própria, porque eu sempre fui a criança que só estudava. Porque meus pais queriam que eu estudasse bastante para ir bem nas notas. Só que os alunos que geralmente faziam algumas atividades extracurriculares, né, praticavam esporte ou dança, ou tocavam alguns instrumentos, assim, estudavam ali no período que estavam na escola, aí tiravam um momento para descansar, para, né, ter esse momento de lazer e mais criativo, e eles acabavam tendo um desempenho melhor do que eu, ou quem, por exemplo, só ficou estudando. Então, isso realmente está ligado e comprovado cientificamente. É, é muito louco, porque a OCDE, ela fez algumas observações, né, sobre isso, e isso está incluso, né, na pesquisa, que é muito maneiro. Tipo, alunos que fazem arte, teatro, escrita criativa e programação, essas atividades, pelo menos uma vez na semana, são mais criativos que os outros. Outra coisa muito importante, que é, como eu falei aqui no Brasil, é um fator, mas no mundo inteiro acontece isso, que crianças de famílias economicamente mais favorecidas sempre são mais criativas que as menos favorecidas, né. Não é só por essa questão alimentar, mas é muitas vezes porque não tem acesso à cultura, muitas vezes, não, quantas, qual a possibilidade que uma, qual a frequência que uma criança menos favorecida vai ao cinema, vai ao teatro, tem a possibilidade de fazer um esporte e tudo mais. Aqui em São José dos Campos a gente é bastante privilegiado, porque a gente tem vários programas públicos para esporte, para lazer e tudo mais, mas em muitos lugares do mundo isso não é uma realidade. Exato, e é necessário, né, deveria ser em todos os lugares. E uma outra questão bem importante aqui, antes de terminar esse nosso segundo bloco, é que um fator extremamente importante para fazer da gente o que a gente é é justamente essa questão da gente conseguir imaginar e da gente conseguir criar. Por exemplo, é o que difere a gente de inteligência artificial, por exemplo. E criatividade e imaginação, elas estão diretamente ligadas a soluções de problemas. Então, sei lá, quando o homem das cavernas pensou na utilidade do fogo, quando aprendeu a fazer fogueira, enfim. Isso é algo que nos diferenciou dos outros animais e vem diferenciando até então, né. E então, essa questão de imaginar que impulsiona a força criativa é extremamente, é um traço extremamente forte do ser humano e é o que faz a gente ser o que a gente é e o que faz a nossa sociedade evoluir. A gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí porque a gente volta daqui a pouco. De volta com o Pode Ser e Vicky, a gente já falou da criatividade e imaginação na infância, criatividade e imaginação na adolescência e isso impacta totalmente na vida adulta, né. A gente falou também dessa mecanização da vida, isso reduz drasticamente a nossa capacidade criativa, né. Você falou no bloco anterior que quando a gente não tem ócio ou não tem outras atividades, a gente acaba ficando menos criativo. Isso acontece no nosso serviço também. Alguns estudos apontam que quando tem muita demanda no serviço e é aquela avalanche de coisa para você entregar, os funcionários, eles são menos criativos. Então, a pressão no tempo reduz a criatividade. E outra coisa, a pressão de tempo, né, a alta demanda em cima dos funcionários, né, a alta pressão por entrega, por agilidade, gera uma coisa que a galera chama de ressaca de pressão no tempo. Ou seja, quanto mais você pressiona, se você pressiona demais, os funcionários, eles entregam as coisas em tempo maior. Exatamente, porque a pessoa, ela começa a pensar mais nessa questão de prazo, em querer finalizar logo, do que se concentrar de verdade no que ela está executando. Então, o foco muda totalmente para finalizar, para fazer tudo e preocupação de terminar, do que executar aquilo da melhor maneira possível. É, e tipo assim, quando você precisa resolver um problema, você realmente está exercitando a sua criatividade, né, a sua capacidade de inovar, sua capacidade de resolver ali um problema, né. E você precisa de uma concentração para fazer isso. O pessoal moderno aí, que gosta de usar as palavras em inglês para falar as coisas, usa o termo flow. Você precisa entrar em um estado de flow para você ser inovador, criativo e solucionar problemas. E leva algumas horas para você entrar nesse estado. Você precisa pensar muito sobre o problema, rascunhar algumas ideias, iniciar um processo criativo ali e depois de um tempo que as soluções, elas vão começar a encaixar. Agora, se tiver um chefe ali na sua cabeça, maquinando ali, batendo nas suas costas para você, entrega, 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 você não consegue entrar nesse estado de flow. Tem também, as pesquisas também apontam que também deixar o funcionário solto não funciona, porque você precisa ter um estímulo. Então, não é tipo assim, ô, faz isso aqui para mim, para quando? Não, quando der. A pessoa, ela também não vai pensar para resolver, porque não tem um problema. Se qualquer dia ela pode entregar, qualquer hora, quando vira a ideia para ela... Qualquer dia é dia nenhum. É, qualquer hora a ideia vai vir e pronto, acabou. Também não é assim. Quando você, beleza, qual que é a solução, então? É um equilíbrio entre o tempo, pensar criticamente e tudo mais, para você ter, conseguir um tempo para pensar criticamente, mas você também não está totalmente solto, porque aí é natural, a gente acaba procrastinando. Exatamente. A galera também fala, Vicky, uma coisa importante sobre criatividade. Hoje, no mercado, a gente fala muito em trabalho em equipe, trabalho em equipe, trabalho em equipe, e trabalhar em equipe é importantíssimo. Porém, em relação à criatividade, você precisa aprender a trabalhar sozinho. É importante você pegar a ideia das pessoas, muitas vezes num brainstorm, né? Outra palavra em inglês. Vai surgir várias ideias, mas para formular essa solução, isso falando mesmo na vida adulta, mercado de trabalho, você precisa sozinho refletir sobre tudo isso. E aí pode ser que a equipe discuta, ou dentro da sua casa, você com seus pais, você com quem você mora, pensar na solução de um problema, discutam isso junto, mas num momento separado, quando você estiver sozinho, você vai pensar sobre aquilo. Para ir, você, divertidamente, ir te dando a solução. A criatividade também depende desse momento de você com você mesmo. Tudo isso é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, tudo o que existe ao nosso redor foi criado através de um processo criativo, né? Essa mesa, esses microfones, tudo isso. Foi porque em algum momento alguém parou e pensou, nossa, tá, mas a gente precisa de um suporte, a gente precisa de algo para captar o som, será que tem como? Então, todas essas coisas foram feitas através de processos de, né, através da imaginação e também da criatividade, né, que é esse poder criativo. A teoria da relatividade, o Einstein estava maluco, estava gastando tempo no trampo dele, que ele não era professor, e ele estava pensando, e se a gente viajasse na velocidade da luz? A gente veria a luz se mexendo? Como é que é? E dessa imaginação que ele estava no momento que estava ocioso no trampo, ele imaginou isso e pronto, mudou a história da humanidade. Tem até uma frase de Einstein, eu espero que essa seja mesmo uma frase de Einstein, não uma frase que as pessoas dizem que é de Einstein, mas eu vi numa matéria que ele diz assim que a imaginação é até mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento, se você tiver ele, você não souber aplicar, ele só vai ficar ali acumulando. Agora, a imaginação, se você é uma pessoa que sabe imaginar, você vai ir atrás de conhecimento através desse processo imaginativo. Então fica aí o nosso recado de hoje, do Pode Ser, né? Imagine. Imagine, né? A imaginação é extremamente importante para a gente criar soluções para os nossos problemas, e talvez a gente esteja tão, às vezes a gente se sente tão atolado, né? Tão preso, porque a gente não consegue imaginar uma solução, um caminho. É isso aí, pessoal. Então, leia livros, consuma muita cultura, dance, jogue, tenha tempo de descanso, tenha tempo de descanso, dá uma aliviada na mente aí, porque você precisa botar a sua mente no estado de criatividade para você conseguir ser mais feliz na vida também. Pessoal, voltamos na semana que vem com mais um episódio do Pode Ser. Até mais. Até mais. Até mais.